Música Queria aproveitar, Parágio, e saber se você quer complementar alguma coisa da fala do Gil. Sob a perspectiva da Abranet e do CGI. Bom, vou falar um pouco, agradecer a presença do ministro Paulo Bernardo, que nos honra aqui com a sua presença, e da ministra Nancy também, senador Walter Pinheiro, os deputados e todo o pessoal da mesa aqui. É um prazer a gente estar realizando esse primeiro congresso. Eu vou ser bastante breve, até porque eu acho que é importante a gente escutar um pouquinho o Alexandre, falar um pouquinho do Facebook, e o Stélio também falar um pouquinho de comércio eletrônico, do Mercado Livre. Mas eu fiquei bastante convencido de que, no discurso do ministro Paulo Bernardo, o trabalho que está sendo feito com relação à questão de desoneração de redes, e complementando um pouco o que o Gil está falando, o que a internet no Brasil precisa é de mais infraestrutura mesmo, ministro. Mais fibra ótica, mais capacidade, porque essa inovação que é criada, esse conteúdo que é girado, cada dia a mais vai precisar dessas vias desentupidas, vamos colocar dessa forma, para que elas possam estar trafegando a informação até a casa do usuário. A gente sabe que o brasileiro é ávido por tecnologia, ele gosta da internet. Outro dia até fizeram uma brincadeira, eu fui falar que a gente tem um internauta que fica mais conectado no mundo, o tempo mensal mais conectado, e eu falei, não, mas é porque a internet no Brasil é lenta. Eu falei, olha, tudo bem, vamos descontar um pouquinho aqui, mas realmente o brasileiro gosta. As questões de conteúdo, rede social, pesquisas na internet, nós temos um conteúdo extremamente vasto. Tem um instituto americano que faz pesquisas, que acho que vários de vocês já conhecem, que é o Comscore, que o Brasil, por exemplo, na sua língua nativa, o português, é líder praticamente nos acessos. Quer dizer, você tem países hoje que têm outra língua e que acessam conteúdo em inglês. E, felizmente, o nosso conteúdo em língua portuguesa, ele é o mais acessado, quer dizer, tem a preferência do nosso usuário. E é isso, acho que nós precisamos realmente, a gente está bastante esperançoso com a questão da desoneração das redes. A gente entende que esse processo efetivamente pode ampliar as redes no Brasil. E a gente sabe da diversidade, da questão geográfica e das dificuldades que a gente tem e as empresas até de telecomunicações têm para levar o acesso ao usuário final. E o que a gente precisa é isso. Precisa de mais infraestrutura disponível, mais infraestrutura de telecomunicações para que a gente possa estar criando mais conteúdo, criando mais aplicação, trazendo inovação para a internet. A gente vai ter alguns debates sobre esse tema aqui hoje. E a gente espera, evidentemente, que a questão do projeto de lei do marco civil da internet, que já foi bastante debatido e continua sendo bastante debatido, consiga avançar. A gente espera que isso possa trazer uma segurança maior para os players hoje que fornecem aplicativos na rede ou conteúdos. E, evidentemente, preservando a questão de direitos autorais, que é um tema bastante latente nessa discussão. Mas a gente entende que, para a internet continuar na velocidade do reloginho do nosso vídeo lá, em quantidade de usuários conectados, disponíveis, a gente precisa avançar. Insisto, a internet precisa de mais infraestrutura. E isso, ministro Paulo Bernardo, realmente, eu acho que é uma excelente tacada do Ministério, no sentido de ampliar essa infraestrutura para que o Brasil possa estar chegando com banda lag, com fibra ótica, no máximo de locais possíveis, para que a gente possa ter mais gente acessando a internet. É isso que a gente espera. Obrigado. 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 Obrigado.